CECITEL assina acordo com a empresa consultória Portugal, onde estabelece a escola de negócios e Timor-Leste. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Arroyo Serrano, assina acordo com a empresa consultória Portugal, que a Leiru LDA no Gonçalves LDA, deve representar o si António Rodrigues, o objetivo atuaria a escola de negócios Ida e Timor-Leste. Presidente CECITEL e Jorge Manuel de Arroyo Serrano, até tem estabelecimento de escola de negócios Ida e Importante, também o mundo hoje em loram principalmente e o negócio competitivo. Também empresários precisam o conhecimento de que o negócio não estão nevendo, até que competem com os empresários e a auxinação seluc. Estabelece a escola de negócios Ida e Timor-Leste, Busy School, no que tem o programa de Câmara Comércio, e então está tendo muito bem Portugal e recursos suficientes para a área de educação de Leiru LDA, né? Portanto, está tendo muito bem e está agora a adesão à nova Organização Mundial do Comércio, a preparação para a adesão ao Membro Pleno ASEAN, que participa para empresários Ida. Portanto, empresários Ida tem que estar tendo, se é empresário no espírito, vontade, meu bem-conhecimento, portanto, temos. Então, está tendo que ir à discussão na RUC ou ser equipos de Portugal, e também está tendo que a loja tal aban-cabeirua, mas também não é plano de Câmara Comércio, não é médio ou longo prazo. Não é que está estabelecendo o Membro de Entendimento, né? Até logo a escola de negócios Ida e Timor, não é uma formação profissional. Então, está tendo que preparar o empresário, se quer que a idade ser que tuas lheu, tomar a místria, né? Se eu for ensaiar mais primeiros, tem que ser competente lheu, tem que ser qualidade lheu, e a área de gestão, gestão base empresarial, ralo plano de negócios, gestão financeira, gestão recursos humanos, não é uma formação língua boa, língua portuguesa, língua inglesa. Portanto, precisa ter pacote e formação de empresários Ida, até nem que empresários Ida e nós bem-qualificados. Portanto, não é que está aqui há muito tempo, né? Empresários Ida e nós. Mas o único que é empresário, também, é qualificado o conhecimento. Lhe basta de ter paixão, barra, né? Lhe basta de ter vontade, espírito e habilidades importantes. Então, não é que está ali estabelecendo acordo, né? O que é Portugal? Não é que está aí, Timor, está preparando a preparação, e depois, sim, mobiliza recursos, para depois virar para o Ida. Também está tendo muito bem esse país, foi a área, eu estou, tu lheu, a área, educação, problema, esse é problema. Me dá a colher, né? Que estão nesta área, empresários, se está precisando de forma, empresários, seu skill, até o que é a doença empresário. Até o que é encontro, sim, a gente tem que ter direito de intervenção, a qualidade. Também é preciso a gente, né? E isso é o que a escola é muito importante. E aí, o empresário, o que é o que é? E aí, o que é preciso... O que é? O que é tempo, o que é que é? O que é? O que é que o que é? O que é? O que é? O que é o que é que é? O 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 que é? Os empresários têm que preparar. Também os empresários representam o Timor e a globalização, então precisam preparar. A minha raça é que nós não aprendemos, nós não temos muitas raças. Quando nós estabelecemos a escola de negócios, nós começamos a trabalhar, nós estamos fazendo a base, nós estamos fazendo o plano de negócios, nós estamos fazendo a base e fazemos o nível A. Nós estamos fazendo o ensino superior, nós estamos fazendo o Ministro do Coro de Ações Econômicas, o Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, o Ministro da Justiça, o Ministro do Ensino Superior, a sua presença, mas a sua força vai, a instituição devemos estabelecer o tempo certo. Jorge Manuel de Aranjo Serrano, Escola de Ferre, Seixajú, Loque e Jatina Nguém. Jatina Nguém. Jatina Nguém. Jatina Nguém, a Jatina prepara o currículo, regula recursos e também não é preparada para fazer. Antes de começar com a sala Rádio, sala Lima, começa logo. E a cara que lhe opta, os jovens empresários, tem que bem, trabalhar com a Jatina, o Feta Empresário é Jatina, tem que ter que ser a Jatina. E a intervenção seria nível internacional, qualidade. Preparação sala, mas já não é inicial, não é preciso ver o valor. Pelo menos 500 mil dólares, até um milhão de dólares, não é preciso estabelecer. Talvez é preciso a sala, ser mesmo moderno. Então agora, não é que está carregando muito o conhecimento de dia, que estamos tendo adapto em loro, o era digital, né? Não é o valor de via online, mas o valor de presencial, o facilidade mesmo é completo. E a assinatura a acordo parceria, né? Participou-se vice-primeiro-ministro, ministro coordenador, assunto econômico, no ministro do turismo no ambiente, Francisco Alboadilai, ministro de justiça, Sergio Ornai, ministro ensino superior, ciência e no cultura, José Honorio da Costa, no Adido, Economia Timor-Leste e Portugal, Romualdo Neves, XMN.